Porque eu continuo, com tudo isso eu continuo acreditando muito no Brasil. Olá amigos e amigas da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso vídeo desta sexta-feira. Estamos há alguns minutinhos para a volta da Seleção Brasileira a campo, seu terceiro jogo aí para fechar a primeira fase, já classificado, um joguinho mais tranquilo, time em reserva. Então já estou antecipando um pouquinho mais o comentário, porque provavelmente o mercado vai diminuir drasticamente a sua liquidez nessas próximas duas horas. Então basicamente o que a gente vai visualizar agora é o que tende a permanecer até as 18 horas. Então vamos antecipar o bate-papo. E antes de entrar na nossa conversa tradicional, eu quero fazer um convite mais muito, mas muito especial para vocês. Na próxima quinta-feira, às 18 horas, ele está fazendo uma live sobre sucessão patrimonial. Esse é um tema que a gente tem recebido muita consulta nos últimos tempos. Chegamos a editar agora um livro digital sobre o tema, que está à disposição de vocês também. Mas realmente a procura tem aumentado, especialmente em função da possível mudança da legislação do ITC-MD e do Imposto Sobre Herança. Então eu vou estar com dois convidados especialíssimos aqui do Estúdio Fiscal, duas das pessoas que mais entendem de estruturas patrimoniais do Brasil, estruturas sucessórias. E eu consegui arrumar um espaço na agenda deles na próxima quinta, às 18 horas, para que eles abram toda a caixa preta aqui de como montar uma estrutura eficiente para a sucessão. Seja de você para seus herdeiros ou até você como herdeiro. Que até, por incrível que pareça, a procura tem sido muito em função de pessoas mais velhas que não se preocuparam com isso e agora os filhos estão buscando algum tipo de solução. Então não perca, realmente é um tema relevante, importante, e você já é meu convidado. Essa semana também proferi uma palestra para empresários aqui na CEI Local. E assim que o pessoal da CEI me disponibilizar a gravação da palestra, vou subir aqui para vocês também. Eu dou um parecer aí da minha visão para 2023 com o novo governo, que eu acho que pode acontecer. Foi bem bacana. Eu quero compartilhar esse material com vocês, ficou bem legal. Muito bem, chega de papo e vamos direto para o que interessa. Essa semana foi bem mais calma. E aquilo que eu venho dizendo para vocês aqui praticamente todas as semanas, não existe espaço para radicalismo. O espaço da moderação sempre, sempre foi a melhor das decisões, independente de quem esteja no governo. E não é necessário afirmar que o guidance mais importante até o final do ano vai ser a PEC da transição e a montagem da equipe econômica. Enquanto nós não tivermos claro o que vai acontecer, esses dois temas vão pautar de forma inexorável todo o contexto de volatilidade do mercado brasileiro. E como as conversas começaram a caminhar para a moderação, apesar do protocolo na segunda-feira por parte do PT da PEC de transição pedindo todo o dinheiro que eles queriam para os próximos quatro anos, aquilo é claramente a estratégia do bode da sala, que eu também já falei aqui para vocês, ancora o pedido lá em cima para negociar algo no meio do caminho para que todo mundo fique feliz. Então ainda continua lá o Congresso batendo no 70 bi, dizendo que não é possível passar disso. O PT já admite 150 bi para dois anos, então já é um progresso em relação à própria PEC protocolada na segunda-feira, e no meio disso daqui a pouco vai chegar algo aí em 130, sendo que parte para um ano, parte fora do teto do gás, já estão falando talvez de 70 bi do Bolsa Família, Auxílio Brasil, sei lá como é que vai se chamar isso, ficar fora do teto, e aí o restante, os outros 70, 80 bi, fica no teto só para o próximo ano, e aí me parece que esse tipo de acomodação, o mercado já começa a enxergar como sendo algo razoável, e eu já vou mostrar para vocês o efeito imediato no comportamento dos ativos, e como a moderação funciona. Por quê? Porque o mercado faz preço, o mercado mede risco. Se o risco ali na frente parece maior do que eles querem, vão cobrar mais caro por isso, aumenta a taxa de juros, aumenta a relação cambial, e diminui os ativos ligados à renda variável. Simples assim. Quando o cenário de risco diminui, muda-se novamente o preço dos ativos. E é exatamente isso que está acontecendo, como a gente vai já visualizar aqui no gráfico. Então, hoje eu estou com um gráfico da taxa de juros para mostrar para vocês, que até nesse momento eu estou achando ela mais importante do que falar do Bovespa. Por quê? Porque aqui está a grande expectativa, que pode determinar todo o resto. Repare que nós chegamos a bater em 14,50, no auge da confusão, no auge daqueles discursos desastrosos. E agora, à medida que o discurso vem para o centro, os embates começam a acontecer na seara correta, que é o Congresso, começa a se chegar num termo que seja mais aceitável do que praticamente aquele cheque em branco, que seria um suicídio. Olha só o que acontece. Hoje, especificamente, a taxa de juros já está de novo na faixa de 13,80. No D0, qual é a leitura desse sinal aqui? Antes, nos 14,50, quando tínhamos a expectativa de baixar a taxa de juros a partir do segundo semestre de 23, aquilo já inverteu. Ao invés de baixar, nós poderíamos aumentar em 2023 a taxa de juros e carregar isso em 2024 e 2025. Este sinal aqui não sinaliza a baixa de taxa de juros, mas também não sinaliza aumento. Então, já estar só na estabilidade já é uma ótima notícia. Na minha visão, a tendência é que esses patamares sejam ajustados e voltemos à situação anterior a essa, onde a expectativa era, inclusive, de baixa no segundo semestre. Então, lembrem, lembrem quando eu falei em relação da janela da renda fixa, há três semanas atrás, há duas semanas atrás, inclusive a semana passada. Pessoal, historicamente, eu já passei por muita coisa, eu já vi muita coisa, quando eu vejo esses patamares de taxa, é janela de oportunidade. Por quê? Tem ineficiência, tem distorção. O mercado joga a distorção para cima, se você tem disponibilidade, ofere, aproveite. Hoje as taxas já baixaram de forma significativa. Estão atraentes? Muito. Mas, aquelas taxas completamente fora da curva já se ajustaram. Para o país, ótima notícia. Se ajustarem mais, melhor ainda. Então, começamos a caminhar para o centro, começamos a caminhar para um movimento de equilíbrio um pouco melhor. Lembrem que eu falei, as melancias vão começar a balançar no caminhão, vão se ajeitando, e as coisas podem ser menos piores do que pareciam ser. E quando a gente olha para o Ibovespa, não está muito diferente. Olha só. Viemos testar aquela região de suporte, claro, lá nos 107 mil pontos. Essa semana, com essa subida vigorosa, já montamos um pivôzinho de alta hoje aqui, os preços fechando, novamente acima das médias, indo testar a resistência dos 114 mil pontos. Aqui, confirmado esse cenário, que parece ter se desenhado essa semana, talvez esse pivô se confirme, e por que não, voltemos a testar aqui os 118 mil pontos. E não foi diferente com o dólar. E aqui eu insisto, aqui no meu retângulo, vocês vão cansar já de ver esse retângulo, ele está cada vez maior. Estamos agora fechando o quarto, entrando no quinto mês do retângulo aqui, onde claramente 5,20 suporte, 5,50 resistência, alguns movimentos erráticos aqui, rompendo esses dois extremos, mas 90% do tempo, o preço da moeda oscilando, volatilizando exatamente nesse patamar. E o que está acontecendo no exterior? Tivemos também uma semana bem interessante nas bolsas americanas, então vocês podem verificar aqui no S&P, Nasdaq não foi diferente, montamos já o segundo pivô de alta, estamos na preparação de um terceiro pivô de alta, Europa permanece firme e forte no seu movimento de recuperação, já com preços anterior à guerra, e o VIX, que é o índice do medo, cada vez voltando a patamares aqui de suporte, e de suportes inclusive históricos aqui, em relação ao nível de volatilidade. Ou seja, o mundo parece dar uma aliviada, então a situação está menos pior no mundo afora, do que estava aí há um mês atrás, já existe um claro reflexo aí na movimentação dos ativos. A situação do Brasil, após aqueles discursos desastrosos, começa a melhorar, tendo o Lula tirado um pouquinho o pé, os embates do Congresso, as negociações, as coisas tendem a começar a se ajeitar, e o mundo ajudando, e o Brasil se ajudando, as coisas podem voltar a caminhar de forma mais sustentável. Então, eu sempre brinco, o pessoal me chama, é muito otimista, otimista não, a gente tenta sempre olhar a realidade, e tenta enxergar algo bom dentro da realidade, isso é o que a gente faz. E é o que eu estou tentando fazer aqui, passar para vocês, os ânimos andam muito, muito acirrados, as pessoas andam muito nervosas, em todos os sentidos. Então, as últimas semanas têm sido de muita conversa com os nossos clientes. Essa palestra que eu dei na quarta-feira foi para um grupo aí de empresários, aqui da cidade. Estavam todos muito apreensivos, e eu procurei passar uma mensagem, dizendo assim, pessoal, vai passar, as coisas vão se ajeitar, o Brasil ainda é uma democracia, e as coisas vão dar certo. Então, podem me chamar de otimista, não me chamem de poliana, por favor, mas me chamem de otimista, porque eu continuo, com tudo isso, eu continuo acreditando muito no Brasil. Se você tem uma opinião divergente, escreva aqui. Eu sempre gosto de ouvir a forma como vocês estão enxergando as coisas, através dessa troca, que a gente começa a ter uma medida de como o mercado se comporta, como o investidor se comporta, e que expectativa ele tem em relação aos ativos. E, lembrando, você é meu convidado, na próxima quinta-feira, a partir das 18 horas, de coração, não perca esse evento, porque ele pode ser determinante para principalmente quem tem já um patrimônio um pouco mais razoável, ainda não se preocupou com isso, ou até já tem uma estrutura sucessória montada, mas pode até dar uma revisada nela. Não necessariamente ela está montando dentro de um processo de eficiência que poderia ter sido montada. Então, meus convidados estarão aqui à disposição de vocês para responder qualquer pergunta, inclusive pós-evento. Então, gostaria muito de contar com a presença de vocês. Pessoal, espero que tenha um ótimo jogo que o Brasil deve estar começando em alguns minutos. espero que tenham um ótimo final de semana. Se gostaram do vídeo, por favor, deem seu like, se inscrevam aqui nos nossos canais, Telegram, aperte no sininho aqui para ser notificado. E espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintal Legenda por Sônia Ruberti